A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas uma segunda vez. Ele disse, levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e proclama o que eu estou falando a ti. Jonas levantou-se e dirigiu-se a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade para Deus, de três dias de caminhada. E Jonas começou a andar na cidade durante um dia de caminho. E ele clamou e disse, em quarenta dias Nínive será destruída. E os homens de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram sacos, desde os grandes até os pequenos deles. E a palavra afligiu o rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou seu manto de cima de si, cobriu-se de saco e sentou-se sobre as cinzas. E o rei, por meio de um decreto seu e de seus grandes, mandou-o gritar e disse a Nínive. O homem e o animal, o boi e o cabrito, não provem coisa alguma, não pastem e não bebam água. O homem e o animal, o homem e o animal, cubram-se de sacos e clamem a Deus com força. E cada um se converta do seu mau caminho e da violência que existe em suas mãos. Quem sabe, Deus se arrependerá e terá piedade, desistirá do ardor, da sua ira e não pereceremos. E Deus viu suas obras, que eles tinham se convertido do seu mau caminho. Deus apedou-se deles e desistiu do mal que pretendia fazer recair sobre eles. Deus apedou-se deles e desistiu do mal que pretendia fazer recair sobre eles. Deus apedou-se deles e desistiu do mal que pretendia fazer contra eles. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto